Estrada branca, lua branca Noite alta, tua falta Caminhando, caminhando Caminhando ao lado meu Uma saudade, uma vontade Tal doída de uma vida Vida que morreu Estrada, passarada, noite clara Meu caminho é tão sozinho Tão sozinho a percorrer Que mesmo andando para a frente Olhando a lua tristemente Quanto mais santo Mais tô perto de você Se deste noite fosse dia Eu só brilhasse a poesia E deste triste fosse alegre de partir Se deste eu ver sou minha sombra Nessa estrada Eu vi se ao longo dessa estrada Uma outra sombra me seguir Mas a verdade é que a cidade Ficou longe, ficou longe Na cidade se deixou meu bem querer Eu mesmo triste e sem carinho Vou caminhando o meu caminho Vou caminhando com vontade de morrer Música Música O que aconteceu com a fria? E é a self-contented love Música Música Eu gostaria de ir ao Central Park Carve seus iniciais na parte De cada árvore que eu passo Para todo mundo ver Eu me sinto que Eu me sinto de volta de childhood E eu me saquei E eu me saquei A árvore E eu me sinto Que eu não sei o que fazer Não sei se eu O que eu me sinto Eu me sinto My Uber Porque eu sei o que me muda Porque eu sei o que me muda É você O que eu paradei Música O que eu quero dizer Ficou Нет Ou esta malidade élciplina Que transforme o mundo Me em Manu B��un The gods are laughing far above One of them gave a little shove And I fell gaily, gladly, madly Into love One of them gave a little bit